Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo, estou aqui na Marcil, distribuidora gigantesca de doces aqui em São Paulo para mostrar esses doces mais populares, mais baratinhos aí, para quem não está podendo gastar muito vou tentar mostrar um pouquinho de tudo que você encontra aqui na loja, bora lá para o vídeo a loja fica no número 11 da rua Ministro Francisco Campos e a entrada para cliente é nessa rua, tenha como referência a ponte da Vila Guilherme, sentido Zona Leste, aqui na Marginal Tietê e na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês aí São esses doces de massa de batata doce, cada potinho desse vem com 20 docinhos e é um docinho até grande R$15,89 com 20 unidades, cada docinho desse vai sair mais ou menos R$0,80 unitário R$15,89 doce de massa de batata doce, porque quando você come ele tem aquele gostinho de batata doce isso aqui é bem antigo, na minha infância eu comi muito desse doce aí doce de banana, também vem com 20 unidades o pote e custa também R$15,89 que você vai pagar aí esse preço de R$0,80 nesse vídeo eu vou estar passando para vocês o preço digamos assim de varejo para quem vem aqui na loja pega um pote, uma caixa ou um pacote aí esse aqui é um bombom, na etiqueta está falando bombom, mas é como se fosse uma barrinha de chocolate a barrinha dele é isso aqui, não sei se está dando para vocês verem aí essa caixa aí vem com 468 gramas, é 36 unidades nesse preço de R$14,89 o unitário dele vai ser mais ou menos R$0,42 morango, chocolate, você encontra algumas opções de sabores aí esse corredor aqui ó, tem a ponta lá e é um corredor dos dois lados da loja são de balas e pirulitos, aqui tem um pacote que vem com meio quilo de pirulito R$7,99, e esse de R$7,99 você tem a opção de sabores aí esse aqui está mais barato ainda, custa R$4,39, esse que eu estou mostrando são pirulitos esse aqui é só com 200 gramas, ovinho de amendoim, amendoim frito, amendoim torrado tem a opção de embalagens pequenas, embalagens grandes, amendoim torrado e salgado sem pele tem um pacote com 60 pacotinhos de 20 gramas, para quem está pensando em trabalhar com isso aqui custa R$35,59, pacote com 60 unidades o unitário dele a esse valor vai ser mais ou menos R$0,60 e aqui você tem o amendoim normal e aqui o amendoim doce aqui em estação de ônibus, estação de trens, a gente vê o pessoal ambulante vendendo esses pacotinhos de amendoim pronto já esse é o amendoim doce, vem 20 unidades no pacote, cada pacotinho desse tem 40 gramas está custando R$19,19, vai sair mais ou menos R$0,96 o unitário dele esse aqui é o amendoim frito, a embalagem é desse jeito aqui, destaque, leva, bem facinho de trabalhar com ele esse custa R$10,29, a R$10,29 o unitário, vindo 20 unidades nessa embalagem, vai sair mais ou menos R$0,52 então se você quer trabalhar com esse tipo de produto, eles te dão várias opções aqui na loja esse pacotinho deles vem com 20 geleias de 50 gramas cada uma o preço é R$10,99 o pacote com 20 unidades vai ser mais ou menos, cada geleinha dessa R$0,55 e eu estou vendo que tem maiores aqui na loja também o confeito, aquela balinha de chocolate aqui eles tem uma prateleira dessa marca aqui o pacotinho é só de 11 gramas a caixinha vem com 36 unidades, 36 pacotinhos de 11 gramas cada está custando R$19,49 cada pacotinho desse vai sair R$0,55 aproximadamente tem esse aqui dessa mesma marca, olha o tamanho disso aqui é de 5 quilos, tá bom para vocês aí, para quem gosta inclusive esse aqui até a pastilhinha de chocolate, ela é maior esse aqui está custando R$106,89, mas é 5 quilos isso aqui é legal para quem vai fazer festa, está comprando eu tinha mostrado os pirulitos e aqui são as balas aquela balinha molinha, pacotinho vem com 500 gramas, é meio quilo de bala e eles estão vendendo aqui na loja por R$4,99 tem essa outra aqui que ela é soltida de frutas tem muita opção de bala do outro lado aqui você também tem mais opção de bala que eu tinha visto aí docinho pé de moleque o pacote dessa marca aqui vem com 50 unidades de 75 gramas cada uma R$17,74 vai sair mais ou menos R$36,00 cada pé de moleque desse daqui balinha de goma, eles tem dessa marca que eu vou mostrar para vocês tem uma caixa que vem com 30 tubinhos e cada tubo vem com 30 gramas de bala de goma eles vendem aqui por R$13,79 cada tubinho desse de bala de goma vai sair mais ou menos R$46,00 e essa bala de goma você tem de outros fabricantes e eu estou vendo que tem muita opção de sabor morango, eucalipto, umas que são misturadinhas com vários sabores juntos essa que eu mostrei aqui é R$13,79 e do lado você encontra essa bala de goma está vendo aqueles saquinhos, vem só com 18 gramas essa balinha de goma a caixa vem com 24 unidades a R$9,45 vai sair mais ou menos cada pacotinho desse R$0,40 tanto essa que vem no saquinho, no pacotinho, quanto a de tubinho para quem está pensando em trabalhar, dá para vender mais ou menos a R$1 e lembra que esse é o preço, no vídeo todo que eu passei, de varejo você pega uma caixa dessa bala, vai lá no caixa e paga para quem vai revender, dependendo da quantidade que você comprar deles aí você faz um cadastro com eles na loja e isso vai ser mais barato ainda antigamente a gente até encontrava mais aqui por São Paulo tipo um creminho molinho que vem dentro desse potinho plástico em formato de coração esse aqui sabor napolitano, porque vem três sabores misturados e esse do lado sabor avelã esse potinho aqui ele é de 25 gramas e cada caixa vem com 18 unidades R$13,79 vai sair mais ou menos R$0,77 cada potinho desse de 25 gramas pirulito mastigável é igual aquela balinha molinha que a gente mastiga e ela vai desmanchando esse aqui é o pirulito, a caixa vem com 50 unidades esse de morango, R$7,99 a caixa com 50 vai sair mais ou menos R$0,16 o unitário dele flocos de arroz, esse pacote grande vem com 30 pacotes de 40 gramas R$15,69 vai sair mais ou menos cada tubinho desse R$0,53 tá falando que é 100% natural isso aqui, de 40 gramas com duas unidades que sai R$1,99 então você tem a opção aí de pegar de quantidade nesses pacotes aí com 30 unidades tem a opção de pegar nessas embalagens menores aí balagel em canudinho a marca conhecida dessa é a Fini inclusive eles tem aqui na loja eu tô mostrando dessa outra marca porque hoje no dia que eu tô gravando aqui na loja é que tá com o melhor preço, custa R$5,99 caixinha com 12 pacotinhos cada pacotinho tem 15 gramas vai sair mais ou menos R$0,50 a R$5,99 todos os doces aqui você vai ter a opção de marcas como eu tô fazendo um vídeo popular tô mostrando as marcas que estão com o melhor preço aqui uma outra marca, esse aqui já é bem maior balagel, 30 gramas R$1,9 nesse vídeo eu vim pra mostrar essa linha de produtos mais populares da loja então todo esse pedaço aqui onde eles trabalham com as grandes marcas do mercado acabou ficando fora desse vídeo aí mais pra frente eu volto aqui na loja e faço um vídeo pra vocês só desse outro setor deles aí tchau 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 tchau